Pavinato, Pavinato, grande, elegante, professor, Pavinato, está dando uma aula, uma aula de... Estava hoje, eu e Hermos, lendo a Folha de São Paulo, UOL, e eles estavam falando de mudança de voto dos ministros. Ah, tem essa, tem essa. O apoio. Isso é normal o cara dar uma mudada no voto? Veja bem, olha só. Veja bem, uma situação delicada. Você sabe que quando um ministro profere um voto... Está no Estado, acho que está no Estado também. Não, saiu na Folha impressa hoje essa matéria. Aliás, quando um ministro dá um voto, seja do Supremo, seja do STJ, TST, seja um desembargador, quando tem um colegiado, seja mais de um juiz, é uma turminha que vai julgar, a pessoa dá o voto e ela pode mudar o voto até o fechamento do acordo. Então, até o momento final, ela pode mudar o voto. O que aconteceu? Muitos dos votos de muitos casos que envolvem muitas pessoas ligadas a esse governo atual, eles foram mudados. Por exemplo, é o caso do ministro do Desenvolvimento Social, que é responsável pelo Bolsa Família. O ministro, ele tinha um processo de improbidade administrativa. Se não me engano, era do Amapá, se não me engano. É, do Amapá. Ele tinha um processo de improbidade administrativa. O Barroso tinha feito um voto, assim, não admitindo recurso. Ele era culpado, culpado em todos os ângulos, em todos os sentidos. Mas, chegou na hora H, ele mudou o votinho dele pra falar, não, deixa pá, deixa absolver. Vamos acatar o recurso do atual ministro do Desenvolvimento Social, que, aliás, esse ministro, ele soltou uma fake news ontem. Ah, é? É, eu até avisei o Messias no ar, que o Messias tem a Procuradoria da União de Defesa da Democracia Relativa. Então, não sei o que ele defende, mas é pra defender o governo de fake news. O que aconteceu? Ontem teve a notícia que teve uma queda de 700 mil famílias no Bolsa Família. Além da queda nesse número, a transferência média de renda caiu de 714 pra 698, se eu não me engano, reais. Aí, foi aquele Sambarilove todo, e ele soltou um press-release no meio da tarde, porque todo mundo queria a cabeça dele. O Lula manifestou que estava descontente com ele. Porque o Bolsa Família era o carro-chefe, né? Sim. Então, ele soltou um press-release, e o jornal hoje da Vênus Platinada, né, fez uma matéria de mais de 3 minutos, né, falando desse press-release, passando essa desinformação. Que desinformação foi essa? Com medo, né, da informação, sentindo-se prejudicado pela queda no Bolsa Família, ele soltou um press-release assim. O governo tem uma novidade. 1 milhão e 300 mil famílias foram incluídas no Bolsa Família desde o seu relançamento. Primeiro, relançamento por quê? Só mudou de nome. Nunca acabou o Bolsa Família. Segundo, 1.300 famílias foram incluídas? Como assim? Se o Bolsa Família, ele atingia mais de 21 milhões de famílias, e agora atinge pouco mais de 20 milhões. Então, ele fez lá um sambarilove, não falou da queda no número de famílias, né, ele omitiu esse dado em todo o press-release, e soltou isso como se 1 milhão e 300 mil famílias que passavam fome, agora não passam mais. Então, esse é o governo do amor, que tá lutando aí contra a desinformação, usando a máquina do Estado pra perseguir quem faz desinformação, e é esse tipo de press-release que o governo solta. Por outro lado, né, nesse vai e vem, muda voto de ministro, solta o press-release falso, esse que foi beneficiado pela mudança de ideia do Barroso, nós temos aí o João Iles, né, que voltou pro Senado, no cenário político, ele voltou pro Brasil, ele desfiliou do PSOL, filhou ao PT, e a madrinha dele, pra entrar, ele não entrou ainda na SECOM, mas a madrinha dele é a primeira... A Janja, nossa querida Janja. Primeira ministra, né, a doutora Rosa. Ontem eu fui na livraria, tem uma biografia dela, vocês sabiam? Tem uma biografia, é. É sério. A Janja tá linda. É, a saga da militante que virou primeira dama. Deixa eu falar, põe a Janja 9 e a Janja V. Queria saber o que é saga. A Janja melhorou. Isso é uma coisa que a gente tem que... Eu acho que o ser humano tem que evoluir e a Janja tá linda. Janja velha, ó a Janja velha, a Janja... Só abrir o palco pra Janja. Pô, você vai falar mal da Janja, porra. Agora vem aqui falar mal da Janja. Não pode ser. Olha o que ela melhorou, porra, com o capitalismo. Essas viagens, acho que essas viagens são o quê pra viver. É a saga, é a saga. O Reginaldo tá pedindo o break. O Reginaldo tá pedindo o break. Então vamos fazer o break rapidinho, senhoras e senhores. O break para o Reginaldi, a gente continua aqui. Com o nosso querido Tiago Pavinato conversando com a gente. Mas eu fiquei espantado com a saga, a saga da militante que virou a primeira dama. Tá vendo? O que que é saga, hein? Pera só um segundinho. Deixa ele só soltar a vinheta. A gente vai continuar nas redes e volta pra você do rádio já, já. Vai lá, Reginaldinho. Então, o Jean Wyllys cedeu uma descascada no Jean Wyllys. É, aí ele voltou. Porque ele voltou descascando, né? Ele já chegou achando que vai entrar na Secon. Mas agora o PT já tá podando as asas dele, porque ele é muito extremista. E é mesmo, né? O Jean Wyllys é complicado. Aliás, eu shipava ele com o Janones fácil. É um casal que é até parecido na postura, na ação e fisicamente até. Um burrinho de Shrek. Se você pensar bem. Aí, semana passada, ele já chegou metendo o pé na porta do Eduardo Leite. Ah, sim. Do colégio militar. É, colégio cívico-militar. Colégio cívico-militar. 192 mil crianças e adolescentes que eram atendidos. A gente tá com problema de segurança nas escolas. É uma escola que ninguém morre. É uma escola que se aprende, que tem um aproveitamento muito maior, que tem um resultado no IDEB muito melhor que as escolas dos estados e dos municípios, que são uma porcaria na sua grande maioria. Então, ele vai deixar 192 mil crianças e jovens ao Léo. Aí, no princípio, três governadores, que foi o Tarcísio, o Zema e o Ibanez Rocha. No Ratinho, não? Nos três primeiros. Ah, tá, tá. Que falam, não, a gente vai manter. Aí, depois, outros 10 ou 11 governadores, inclusive o Ratinho Jr. e o do Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Leite. Não, a gente vai manter a escola cívico-militar. Dá resultado. Ela é segura. Ela é melhor que as escolas que a gente tem aqui. Porque o município é responsável pela educação de base infantil e o Estado pelo ensino fundamental. Isso. Então, eles vão manter. Aí vem o Jean Wyllys, do nada, de graça, gratuitamente, já coloca aqui. Ah, tudo bem. Ah, o Eduardo Leite. Falar que vai ficar com a escola cívico-militar. Ah, eu esperava isso de um hétero. Manovel. Eu esperava isso de um hétero de direita, de extrema direita. Homofobia é internalizada, né, Jean Wyllys? É, é tudo essa fetiche por botinha. Ah, nossa. Então, mas deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você que é um cara muito... Pra que fazer isso? O cara que se fantasiou de Che Guevara falando isso. Então, mas você é um cara muito inteirado e muito sensacional e um cara que sai sempre e tá sempre antenado com essas coisas. Ele é um cara, um ativista. Sim. O cara que é ativista, ele tem que ser mais exagerado do que os outros. Chamar atenção. Chamar atenção. Pela causa, por qualquer coisa. Depende do modo. Sim, sim. Então, você acha que esse tipo de ativismo tá caindo, tá meio bregolândia? O Jean Wyllys hoje, ele é meio bre... Você vê aqui... Muito. Você vê ele fazer isso e fala, puta cara imbecil. É motivo de imbecil. É, de... Puta cara idiota de fazer isso. Exatamente. Você não acha que é mais ou menos isso que as pessoas estão vendo também nesse... Mesmo o cara que concorda com a... Com essa pauta, entendeu? Sim. Ele sempre foi assim, histriônico. E depois que ele foi embora naquele episódio mal explicado, né? Que ele deixou... Foi se exilar em Barcelona. Nossa, adoraria me exilar em Barcelona. Gostoso. Comer uma tapas. Levar uns tapas. Uma pata negra. Dos catalãos. Comer uma pata negra. Nossa senhora, os car... Ai, os catalãos. Ai, os catalãos. E aí foi pra lá. Você viu que a direita vai ganhar lá, hein? A direita vai ganhar na... O ciclo da história é assim. A esquerda destrói. A direita volta, reconstrói. Aí começam uns papos de fascismo. Aí volta a esquerda, destrói. E assim a vida vai. E assim vai o ciclo. O pêndulo da estupidez humana vai levando a história assim. Bom, o que que levou a esse tipo de militância dele? O que que ele foi? Quem é João Willis, né? É o BBB, né, cara? Um cara que é um socialista que foi pra um programa abrir mão da sua intimidade, vida privada, por dinheiro. Dinheiro que ele ganhou e não doou. E dinheiro que ele ganhou fazendo drama ainda, né? Ele falou assim, ah, eu só fui tirado da casa por homofobia. É tudo homofobia. Aí ficou... Ele veio com essa militância histriônica, mas o fato é que durante todo o tempo que ele ficou no Congresso, ele não fez absolutamente nada pela causa da diversidade. Ele foi só um sujeito histriônico que conseguiu, aliás, atrasar pautas. Porque se os LGBT... Eu vou ficar nessa sigla porque o resto eu acho uma frufruzação, uma rotulação desnecessária. Quem mais é quem é menos. Exato. E ele não conseguiu nada. Foi só o judiciário que deu direitos, que reconheceu coisas. E engraçado é que foi justamente no ano que ele saiu do Congresso, que o Congresso, pela primeira vez na história, colocou as cores da diversidade na semana do orgulho gay. Então, assim, ele foi um bode na sala. Porque bastou ele sair pra alguma coisa acontecer. Mesmo que fosse simbólica. O ativismo não aconteceu, nem a pauta apareceu. Nada, nada. Ele só causou inimizade. Então, mas é que você vê muito em ativismo, porque o cara sempre vai usar em benefício próprio. A causa dele. É, pro cara ter uma... O que chama de lacrar? Veja a Saminha. A Saminha, por exemplo, na CPI do MST. Quem viu a semana passada é um show de horror. Porque ela fica gritando, ela tumultua, ela não deixa ninguém falar. Ela provoca. Provocante. A Saminha? A Saminha. A Saminha veio muito aqui. Era a nossa canhoteira favorita. É, via muito. Exato. Agora ela tá lá. E assim, uma postura totalmente infantil. Parecia a cena de abertura do carrossel. É um berreiro que, pelo amor de Deus... Aí vem o Zucco, fazendo a professora Helena. Faz o silêncio, crianças. E o Salles, como relator, também pedindo pra que ela não tumultuasse a sessão. Agora estão processando o Salles por misoginia. Ou seja, ela não fica quieta, abre um berreiro, faz um escarcel, ofende as pessoas que estão indo depor. E aí você fala, se comporta. Ah, é misoginia. Então é tudo alguma coisa aí. Mas, ô Pavinato, até quando essa questão de vitimismo, até nessa pauta mais lacração, qual é o limite disso aí? Você acha que a população tá percebendo? Assim, meu, isso aqui tá passando do ponto do vitimismo. Eu não sei até que ponto a população percebe as coisas. Porque ela se deixa levar por muita questão de fé. Eu falo assim, que essas coisas, essas pautas da esquerda, do progressismo, elas têm três coisas que animam as pessoas. As pessoas aderem a essas pautas, primeiro por quê? Ou elas têm fé, e fé você não precisa ter razão, você acredita naquilo, não se sabe por quê. Ou, se você não tem fé, você é ganancioso, de alguma forma você tá ganhando com aquilo. Ou você tem medo. Você tem medo, ou seja, você é ousado de refém. Fala, olha, se você não apoiar, vai acontecer algum mal pra você. Rezar cartilha. Exatamente. Gente, esse tipo de vitimismo. Vítimas existem. O Brasil é um país inseguro. Em primeiro lugar, todos nós somos vítimas. Brancos, pretos, ricos, pobres, classe média, intelectuais, analfabetos, altos, baixos. Todo mundo é vítima no Brasil. Ah, o Brasil é um país que mata muita mulher, mata muito homossexual. O Brasil mata mais gay, mata mais hétero, mata mais alto, mata mais baixo, mata mais cabeludo, mata mais careca, mata mais magro, mata mais gordo. E se tivesse ET no Brasil, era o país que mais matava ET. Exato. Primeiro, porque isso aqui é um país com sério problema de segurança pública. Segundo, porque é um país muito grande. Tem uma dimensão continental, o Brasil. Então, esse discurso encomendado para fazer uma carta do vitimismo, né? Ou seja, eu posso ser grosso, estúpido, não cumprir o meu papel, mas aí é a hora que fala, ó, por favor, haja como uma deputada cartada da misoginia. Quando a questão de ser vítima vira uma carta para você encerrar o debate, para você, quando você não tem mais razão e é chamado a atenção usar esse argumento, isso já para mim está muito claro. Para quem sabe fazer conta, está muito claro. Porque eu divido o país entre pessoas que sabem fazer conta e as que não sabem. As que sabem fazer conta, que a maioria das pessoas de bem sabem fazer conta, elas percebem. Mas tem muito trouxa no Brasil. Agora, do lado de quem não sabe fazer conta, a gente tem algumas espécies. Aquele que não sabe fazer conta porque não teve oportunidade de aprender a fazer conta. Aquele que não sabe fazer conta porque não precisa, que é o caso do herdeiro do Leblon, que é socialista e tem culpa pela exploração histórica da classe trabalhadora. E tem aquele que sabe fazer conta, mas finge não saber porque é caloteiro. É o cara que se beneficia com o caos. Então, eu coloco muito desse espectro do progressismo, a maioria deles desse lado dos que não sabem fazer conta. Ou porque são vítimas de não saber... Burraldo? Ou porque... Burraldo? Não, é Burraldo. É Burraldo. Você está falando que são Burraldos. Tem muita gente abandonada. Eu acho que são trouxas. Tem muita gente abandonada pelo Estado, totalmente. 192 mil crianças vão sair da escola cívico-militares, aprendem a fazer conta ali, vão para o Estado e não aprendem. Exato. Então, mas eu não entendo um juiz... Parece que em Porto Alegre o juiz foi lá e falou, não, você tem razão, não vai ter mais escola aqui, não. Isso que eu não consegui dele, porque a escola não é ruim. O juiz não pode fazer isso. O Sami colocou o filho dele na escola lá, na escola de judeus. Não, quando era pequeno, sim. Tem, não tem a escola... Tem escola judaica. Tem escola judaica, tem escola cristã, tem escola americana, católica, tem escola adventista. Tem escola de tudo que é jeito. Qual o interesse de tirar esse argumento? Por causa do Bolsonaro. Então, mas... Exato. É o Bolsonaro. O Bolsonaro já era. É o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Agora, qual que é o interesse real? É porque dentro de escola militar não tem a doutrinação da esquerda? Para mim, o interesse real não é nem a doutrinação. Além da doutrinação, é uma escola... 192 mil crianças e adolescentes que hoje não votam. Amanhã vão votar e vão saber fazer conta. Exato. E vão saber falar a língua portuguesa. E não vão votar nesses tipos de candidatos do progressismo. E eles vão influenciar a família. Está vendo, não é isso? Outra coisa que mais me preocupa... Jesuíta, princípio jesuíta. Mais ou menos. Outra coisa que me preocupa é o que o Fuzio acabou de falar. A gente gasta, e gastou muito dinheiro com crédito estudantil, Fies. O problema não é, obviamente, financiar universidade. Mas grande parte dessas universidades são muito ruins. E a gente, na verdade, transferiu dinheiro do Estado, dos contribuintes... Exato. Para os donos das universidades. Porque o cara tem um diploma que é ruim. Que compraram o jatinho, que emprestam o pulo. Que finge que aprende o outro, finge que ensina. E depois ninguém consegue trabalho. Na base... Professor para viver é São Francisco. Eu sei, eu sei. Não é unilateral dessas. E ainda... Não é a universidade unilateral. E ainda... Professor. Diplomado. E ainda muito do financiamento que eles falam a pesquisas de pós-graduação... São pesquisas ruins, que não têm impacto científico. A maioria. Até mesmo das universidades públicas. Inclusive. Não estou... Enfim. Me parece... O Vinatio queria a sua opinião. Que a gente tem um problema muito maior, que é de base. As pessoas, como você bem disse, não entendem português. Não estão falando não cometer erros de português. Estão falando se é capaz de ler um texto... Interpretação. Se é capaz de escrever um texto que um terceiro consiga entender. E fazer contas básicas. A gente está meio maluco. Porque o que a gente gasta no ensino superior... Que muitas vezes não é superior disso. Tem alguma chance de mudar isso? Você vê? Porque me parece assim... Ah, você está querendo privilegiar poucos... Enquanto a grande massa vai ficar sem emprego. Porque isso, no final, é uma produtividade mais baixa. É uma empregabilidade menor. É, veja. A gente tem três esferas. A municipal, que é a educação infantil. A estadual e a federal. A estadual e a federal, elas têm universidades. Sim. E a estadual tem escolas e universidades. Quando o Serra foi governador de São Paulo... Ele tentou aplicar um princípio de meritocracia... É para os professores da rede de ensino estadual. E o que aconteceu? Aí, ó... O sindicato dos professores... A POSP... A POSP sem profissão. Sai na Avenida Paulista... Ah, para tudo. E você não pode fazer algo que você coloque metas para serem atingidas... Resultados para serem alcançados... Porque vai lá o corporativismo sindical... Leva tudo por terra. E tudo no Brasil hoje se judicializa. Aí você pega a Constituição, que é um monstro. Quando interessa, ela vale. Quando ela não interessa, ela não vale. Aí você dá um sambarilove. Então é difícil você colocar na universidade pública... Um índice de produtividade... E um índice de que afira a aprendizagem... Tanto do aluno quanto do professor... Por conta desse sistema público que a gente tem. E para mim, o mal maior de tudo... Não só nas escolas, mas todo funcionalismo público... É chamado de estabilidade. Se o Brasil não tivesse a estabilidade... Muita coisa poderia melhorar. Mas a estabilidade emperra tudo. Mas é muito bonito também... E é óbvio que a gente sonha com esse futuro. Professor Boquinha. Sou diplomado em comércio exterior. Tem diploma. Agora, mas você... Eu queria sua opinião para viver. Porque eu sonhei você respondendo. Espero que seja verdade. Você assiste o 8 de janeiro... Aí você vê deputado... Chamando o general da ativa de covarde... De ladrão... De cúmplice... De não sei o que. Essa imagem para o povo brasileiro... Também não passa um... Já virou baderna... Faça o que quiser... Que aqui não tem mais controle. Como é que a gente vai mudar a imagem? Olha o Congresso. O que a gente tem no Congresso hoje? Parlamentar... Ou a Câmara dos Deputados. De férias... Sem poder tirar férias. E o Brasil está ok? Está tudo lindo? Redondo. Aí você vota uma reforma tributária... Você dá um texto... E não dá... 40 minutos... Para ler um texto de 147 páginas complexas... Que pode mudar... Pode levar o Brasil para o buraco... Ou pode melhorar o Brasil... O Sanderson estava falando... O deputado Sanderson... Ele falou... Não deram 40 minutos... Para ler o texto... O Lira soltou o texto... Mandou votar... E foi para a ilha do Wesley Safadão... Está no navio... Isso aí foi para engabelar a gente... Esse cara engabela a gente... Olha eu estava vendo agora... Professor... Se eu estiver errado... Por favor me corrija... Estamos falando de educação... Ensino de faculdade... Ensino público... Você estava falando lá... 20 bilhões... Ano... Ensino normal... Molecada... 100 bilhões... Ano... 120 bilhões... É muito dinheiro... Para fazer essa turma... Que não sabe... Ler... Mas isso deve ser direto... Porque você tem o Fies... Fies... Sim... O Fies ainda é outra... O cara não paga... O cara não paga de volta... Alguém que está pagando... Isso... O cara não paga... Que é o que sai do orçamento... Que é obrigado o cara... O cara ir lá e gastar... É muito dinheiro... É muito dinheirinha... Os caras tem muito dinheiro... Porque a gente é trouxa... E a gente paga... Porque a gente paga... Cinco meses do que a gente trabalha... Cara que trabalha direito... Firma que trabalha direito... Bate o cartão... Firma que... Firma honesta... Funcionário honesto... Que tem carteira... Você que tem carteira... Você que trabalha... Contador... Isso... Você vai pagar... Cinco meses de trampo... Você dá tudo na mão... Dos canhoteiros... Hoje você faz isso... Pode ser que daqui a pouco... Seja mais... Vai ser mais... Vai... Mas a gente cobra... Emílio... O que muda? O que? A gente cobra... A gente fica em cima... Todo mundo cobra... Mas não vai mudar nunca... Mas cobra o que? De boia? Não... Não... A gente cobra disso... A gente cobra esse retorno... Cadê a grana? Mas quem cobra... Quem cobra... Você citou o fator ideológico aqui... Tem um fator... Você acha que a nossa direita... Tem um fator ideológico... Ou tem um fator... Que a pessoa tem interesse próprio? Muito pouco... A gente tem... São muito poucos deputados... E muito poucos senadores... Que realmente... Se norteiam... Pelos valores... Dos valores liberais... Ou conservadores... A maioria... A maioria tem a vocação de centrão... A maioria tem a vocação de... Dinheiro na mão... Calçou no chão... Libera emenda... O cheque chega... A gente tem uma boa porcentagem... Dessas pessoas... Enroladas na justiça... Então que não vão peitar... Não vão... Não vão sabatinar o ministro do STF... Não vão aceitar qualquer um... Que o presidente imponha... E... Isso é muito complicado... É a capivara... O cara tem medo de rodar... Professor... Professor Palminar... E que imagem que o povo pode ter disso aí? Você que é um homem da justiça... Você que é um homem das leis... Aí eu te pergunto... Aí eu te pergunto... Aí eu te pergunto... A gente parte do princípio... Que tudo está errado... Não é? É essa a sensação... É essa a sensação que a gente tem... Porque a gente vê as coisas... E fala... Pô, está tudo errado... Como é que isso vai ser consertado? Ele só pode ser consertado... Através do sistema que a gente tem... Que é o sistema democrático... É o ideal... O sistema democrático... É sempre o que se resolve... É o ideal... Dentro da confusão... Da democracia... Não é isso? É o ideal... Democracia... A palavra grega... Democratos... Kratos não é governo do povo... Kratos é poder... Então o povo tem o poder... Essa é a primeira parte... A gente está misturando muito... Esse conceito aqui... E vem Lula... Fala que... Isso é perigoso... Falar que democracia é relativa... Não existe democracia relativa... E também tem uma outra questão... Quando a gente vota em alguém... Para ser representante... Que é uma democracia representativa... Com o tamanho do país... A gente não dá... A gente não abre mão do poder... O poder continua com o povo... E como é que o povo exerce poder... Através da contestação... Isso... Tem um dos maiores pensadores... Da democracia... O Robert Dow... Ele fala que... Quanto maior o poder de contestação do povo... Mais sadia a democracia... E o que a gente está vendo no Brasil... É uma regressão do poder de contestação do povo... Isso... Isso é muito... Isso é muito perigoso... Então... Mas por exemplo... Vamos imaginar... A gente foi lá e votou... Certo? Todo mundo saiu de casa... Porque a única maneira que você tem... É de cada dois anos ir lá e dar o seu voto... E depois você fazer manifestação pública... Que nem os... Lá em Israel... O Netanyahu... Exatamente... O Netanyahu... Ele quer mudar o sistema judicial... Os caras estão na rua... Falam... Não vai mudar... Porque a gente não quer que você... Não vai mexer... Isso é democracia... Só que aqui a turma está meio temerosa... É... Porque tem culpa no caso... Pois é... Porque se você puxar a capivara... O cara fica com medo... Quando puxa a capivara... O cara fica com medo... A gente está vivendo um tempo de medo no Brasil... É um tempo de medo... E medo não combina com democracia... Porque o medo... Ele reprime o poder de contestação... A gente elege um cara... País grande... Não dá para fazer tudo... Qual que era a ideia de Montesquieu? Lugares grandes... Nem todo mundo pode governar... Então você escolhe quem vai te representar... E você escolhe, é claro... Dentro da sociedade... Aqueles que entendem melhor... Dos assuntos... Da administração pública... Para representá-lo... Aí você fala... O cara que elege o Tiririca... Ele está pensando em quê? Olha que a gente... Tem lá... Daniele Cunha... Tiririca... Tem... Tem um monte de motivo de piada ali dentro... Mas a gente não vai ser muito elitista? Agora... Não, mas tem gente... Não é questão de elitista... Tem gente... Olha, eu vou citar um exemplo... Eu vou citar um exemplo... Na sabatina do Cristiano Zanin... O cara mais humilde do Senado... Cleitinho... Cleitinho... Ele foi... Ele foi ali... De uma correção com o eleitorado dele... Exatamente... Ele foi brilhante dentro da simplicidade dele... Mineiro... Sim... Bom velho... Exatamente... De Divinópolis... Foi numa humildade... Exato... Ele respeitou os votos que ele recebeu... Ele respeitou as promessas que ele fez de campanha... Ele respeitou os valores... Que ele apresentou quando era candidato... Exatamente... Então assim... É digno de aplauso isso... Aí o cara vai... É interessado... Ele põe uma assessoria... Porque você pode contratar assessores... Você não precisa ser um gênio... Mas você precisa se cercar de gente boa... Sim... E manter os seus valores... Exatamente... E isso ele fez... Você contrata gente boa... Que entende... Fazer a leitura de um projeto técnico... E informá-lo... Alimentar informação... Se aquilo tá bom ou tá ruim... É pra isso que tem verba... Pros deputados e senadores... Pra que eles contratem uma equipe boa... Que possa os orientar... Que o senador ou deputado é um líder... Então o principal pro líder não é nem conhecer... É que no modelo rústico de Montesquieu... Quando ele prepara isso... Ele não imagina... Que vai ter um secto de assessores... Então o cara que é eleito... É o cara que entende do riscado... Hoje não... O cara que é eleito... Ele tem que no mínimo... Manter os valores pelos quais ele foi eleito... Boa... Mas quem é que falava... Quem é que falava que a América... Não é elitista... Não, não... Quem é que falava que a América do Sul... Não tem povo... É só geografia... É... Mas eu concordo com isso... Porque ele falava o seguinte... Ele falava... A América do Sul não tem povo... A gente não tem um povo... Não tem ideal... A gente não tem uma grande vitória... Não tem nada... A gente só tem geografia... É a questão de nação... Só temos terra... É o conceito de nação e fogo... O conceito de nação... O Brasil não é nação... O Brasil nunca foi nação... O que é uma nação? A nação... A gente tem vários significados... No dicionário... Mas o conceito político de nação é... O espaço geográfico... Onde habita um povo... Então povo e nação são conceitos correlacionados... Não há povo sem nação... Não há nação sem povo... O que é um povo? O povo é aquilo que nasce... De um conglomerado de pessoas... Que dividem uma cultura em comum... A mesma língua... Os mesmos valores... Uma mesma religião... Uma mesma gastronomia... Um mesmo modo de se vestir... Tanto que quando a gente era criança... Hoje já não pode mais isso... Estudava países da Europa... Por exemplo... A gente via o português com o bigodinho... Isso... A gente via... As características... Exatamente... Exatamente... Você tem lá... Uma caricatura... É o estereótipo das coisas... Que isso é o povo... Você comunga disso tudo... Agora o que é o Brasil? O Brasil era uma possessão... Colonial portuguesa... O que tinha aqui... Indígenas... Indígenas que não escreviam... Indígenas muito mais... Muito menos desenvolvidos... Que os indígenas da costa oeste... E no México principalmente... Eu fui para o Museu dos Astecas do México... Eles tinham uma cultura... Que é algo assim... Admirável... Você fala assim... Se mantém a cultura... Eles desenvolveram todo um sistema social... Mas aqui... Até porque a possessão era grande... E a riqueza natural possibilitava... Você extrair seu sustento de um espaço... E mudar para outro... A gente é indígena... Aí vieram os portugueses dominadores... Aí tem um problema... Então a gente já tem o português... Com a mentalidade de dominador... De dono... E o indígena... Que não tem como se defender... É das armas do dominador... Sim... Porque estavam... Exato... Aí tem um outro problema... No século XVI... Que foi quando o Brasil foi colonizado... Tinha uma bula do... Do Papa... E Portugal era um país católico... Que dizia que não se podia escravizar... Os povos originários... Isso... Das processões coloniais... Então o índio não podia ser escravizado... Aí o que que veio... Começa a vir... É... Tráfico negreiro... Tráfico negreiro... Então você traz um outro... Vários povos... Porque a gente imagina a África com uma cultura só... Não... Cada região tem o seu povo... São várias nações... E deu aquela... Hoje em dia eu não vejo mais... Porque por exemplo... Quando eu estudei tinha o Mameluco... O Cafuso... Eu nem sei se... Não tem mais isso aí... Eu não sei... Mas tinha... Eu lembro... Porque era... Na escola você aprendia... Que é o índio com o negro... Exatamente... Que é da miscigenação... Que é da confusão... Então vem vários... Vários povos da África... Tem vários... Os imigrantes... Depois vieram os imigrantes... Originários aqui... Tem... O povo que vem da coroa portuguesa... É... Com o intuito de dominar... E também tem... A italianada... A escória de Portugal... Porque nas ordenações... A Manuelinas e Filipinas... Que eram as legislações de Portugal... Que vigiam aqui... A pena para criminoso reincidente... Era o degredo para o Brasil... Era o Brasil... Fernando de Noronha... Exatamente... E depois começam a vir... Italianada... Japão... Japão... Olha... Não deu certo... Viu gente... Misturou... Avisa lá que não deu... Não deu muito certo essa... Não... Professor... Eu preciso... Não tem uma cultura comum... Não tem um povo... É por isso que se diz isso... Exato... E é difícil hoje... Você ter uma noção de democracia... Com alguém que nunca teve... Um norte de valores... E um objetivo... Em comum... Como um país... A ser alcançado... Você acha que a gente não vê... O brasileiro como um igual... A gente... Entendeu... Porque... Partindo desse princípio... Que é confuso... Que é tudo confuso... A gente não vê o outro como um... Um igual... Exato... Por isso que tem essa confusão... Eu fui juntar com Mangabeira Unger... Mês passado... Mangabeira Unger... Sensacional... Eu gosto muito de conversar... Gosto muito Mangabeira... Gosto do Cyril... Repare bem... Ele falou uma coisa muito interessante... Ele falou o seguinte... O Brasil é um desperdício... É... Da história... Porque a gente fica trazendo aqui conceitos dos Estados Unidos... Tipo... Ah... Racismo estrutural... Isso e aquilo... A gente fica se rotulando... Ah... Isso aqui é... 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 É o preto... É o gay... É o não binário... E o Brasil... Ele é um país de miscigenação... E portanto... O brasileiro... Não comporta rotulação... O brasileiro é tudo... O brasileiro é a própria diversidade... Ele falava isso... É... Então essas pautas... Tipo... O Jean Wyllys... Isso é tudo besteira importada... De outros países... Que tiram essa vantagem... De convivência natural... Entre pessoas diferentes do Brasil... Que é um país de miscigenação... Então a gente... Ah... Mas é preconceituoso... É preconceituoso... Você sabe que tem um livro bom... De escravidão do Laurindo... Do Laurindo... Bom... São três... Eu li o primeiro... Bom... Bom... Enorme... Foi terrível... Escravidão foi um negócio terrível... Ele é muito bom... Mais uma aula... Mais uma aula... Muito bom... Sempre muito bom... E é isso... Posso falar uma coisa pra vocês? Vale... Professor Paviná... Só isso... Olha lá... Dia 11 de agosto... 11 de agosto... Dia... Dia da... Dia importante... É o dia da... Da fundação dos cursos jurídicos... Isso... É o dia do... É o dia da criação do faculdade... Não... É o dia do... Que você não paga a conta... Do Pindura... Do Pindura... Do Pindura... Para os nossos... Queridos advogados... Companheiros... Paviná... Vai estar lançando o livro... Do cangaceiro... Virgulino Ferreira da Silva... O Lampião... O Lampião... E o título é... Da Silva... A grande fake news da esquerda... Que é a fake news do Lampião... É... Lampião... Se você acha que o... Mas o L do Lampião... O L do Lampião... Que continua até hoje sendo muito... Usado... Usado... É... Mas esse é do Lampião... Não tem nada a ver com política atual... Se alguém confundir... É coisa da cabeça das... Das pessoas... É isso aí... Eu não tenho nada com isso... Pelo amor... Então dia 11... Que é a outra semana... Eu nem sei quando nós estamos... Não, não, não... Estamos em... Nós estamos no dia... Dezoito... Dezenove hoje... Dezenove de... Dezenove... Julho e agosto acaba nuvem... É daqui 20 dias... Dezenove... Porra, meu... Porra, meu... Que oração... Acerte o seu aí... Mas é... De 11 de agosto é uma sexta-feira... Vai ser ótimo... Eu quero ver todo mundo na livraria... Já marca... Drummond... Livraria Drummond... Aqui no Conjunto Nacional... Na Avenida Paulista... Então... É pequena... Nós vamos lá... Não vamos fazer uma confusão... Vamos parar a Paulista... Vai o Delário de Zé Gotinho... Vamos lá... Eu vou lá... Ver se ele sabe... Vamos fazer um sucesso... Exatamente... E eu vou oferecer mais uma vez... A questão do momento... O que é a verdade... A gente fala muito de fake news... Fake news é mentira... Então combater fake news... Eu ia falar a verdade... Mas... Você já parou pra pensar... O que é a verdade? Então eu fiz um ebookzinho... Estou disponibilizando gratuitamente... Se chama... O que é a verdade? É um convite pra você refletir... Porque todo mundo fala... É verdade... É mentira... Mas ninguém parou pra pensar... O que é a verdade? Então vai no meu Instagram... Meu querido... Manda uma mensagem para mim... Escreve pânico... Tá... Que eu vou disponibilizar... Tá... Aí você vai... Você clica em enviar mensagem... Aí você escreve... Você só escreve pânico... Eu vou te mandar esse ebook... O que é a verdade? A gente pode... Tem alguém que pode dizer o que é a verdade? Então... A gente tem que refletir sobre isso... Pra gente não cair... É o combate a fake news... O combate a mentira... Não... Nós precisamos primeiro refletir... O que é a verdade... Então... Vai lá... Escreva pânico... Por favor... Boa... Pá Vivi... É um privilégio ter você ao meu lado... Ter a nossa audiência... Ter a nossa audiência... Acompanhando... E sempre o papo é muito bom... Sempre a gente... Sai daqui enriquecido... Com as suas... Pequenas... Palavras aqui nesse programa... Obrigado... Viu... Pá Vivi... Agradece o som... Agradece o som...